DILAS, PLUTÓNIO, ALÔ! Se fosse feito por mim, confiaria! Vamos ouvir! Avisa alguém que só sais amanhã! Alô! 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 O meu quarto anda meio escuro, pergunto o que és iluminar? Eu sei que a desculpa não conta, ou que conta que eu agi mal? Mas se passares pelaquela porta estás na torta do animal